Oi filha, que bom falar com você nesse dia de hoje, olha queria te dizer o quanto você é importante na minha vida, o quanto você faz por mim, quanta coisa a gente já viveu junto e esse dia de hoje é muito especial pra mim, porque você faz aniversário e eu tô muito feliz por estar junto de você, pedir a Deus que abençoe, que derrame muitas bênçãos sobre você, que você seja muito feliz junto com a sua família e eu e a Zezé junto, porque a gente faz parte de você, tá? E eu peço sempre nas minhas orações que Deus derrame muitas bênçãos sobre você, que Nossa Senhora de Fátima te cubra com o manto santo dela eu sei que você é devota dela, então eu sempre peço por ela e peço que ela te proteja muito, que derrame muitas bênçãos sobre você, você não sabe o quanto você é importante pra mim você é uma filha muito amorosa, muito carinhosa, que às vezes me puxa a orelha, mas às vezes eu preciso e eu quero te agradecer por tudo que você faz por mim, por tudo que o seu marido, seus filhos são importantes na minha vida e que Deus te proteja muito Deus abençoe tudo de bom pra você, um beijo Oi Tânia, hoje é dia 11 de maio é um dia muito especial pra você pois hoje é seu aniversário então eu queria te desejar tudo de bom, muita paz, muita saúde que você tenha muita esperança daquilo que você deseja na sua vida e peço a Deus, peço a Jesus e a Maria a mãezinha, aquela que cuidou sempre de nós ela está sempre do nosso lado pois ela é a nossa intercessora quero pedir mesmo que ela derrame as suas bênçãos e que Jesus te cubra com o teu manto sagrado então eu peço mesmo, tudo de bom Deus abençoe muito que você continue sendo essa pessoa que está sempre disposta a fazer alguma coisa pelos outros principalmente pra mim e pela sua mãe e também agradeço a Deus pela sua vida e também por você ser essa pessoa que cuida dos meus netos e também do meu filho obrigada, obrigada mesmo do fundo do meu coração Deus te abençoe o ano de quem? da mamãe o aniversário de quem? da mamãe feliz aniversário mamãe um beijo te amo nós te amamos nós te amamos oi Damiris feliz aniversário feliz aniversário tudo de bom pra você muita saúde que Deus te abençoe muito esse novo ciclo seja cheio de coisas boas aproveite muito seu dia sua festa te amamos muito beijo o que você está fazendo? o que você está fazendo? você aceita? parabéns eu vi parabéns Tamiris que Deus te abençoe te ilumine te guarde sempre te proteja que você sempre seja essa pessoa maravilhosa que é parabéns feliz de vida que deixou bem soe você pode mexer as pessoas maravilhosas eu e aí também deus parabéns muita felicidade pra você seu marido e seus filhos em primeiro lugar e deus e deus também foi tudo beijo te amamos beijos te amamos um abraço um abraço bem forte um abração um beijão beijo tchau oi tamiris eu te abençoe parabéns minha filha que venha muitos e muitos anos aí viu minha filha fique com deus oi tamiris tudo bem eu te abençoe felicidades meus parabéns muitos anos de vida e fica com deus oi tamiris queria te desejar muitas felicidades que o senhor te abençoe bastante parabéns oi tamiris tudo bem boa noite quero te desejar um feliz aniversário tudo de bom na sua vida que deus te abençoe muito você sua família tenho guardado você dentro do meu coração quero que você seja muito feliz e a gente vai estar aí no sábado para curtir com você seu aniversário e você possa realizar todos os seus sonhos e me dizer que você é uma pessoa muito especial na minha vida uma amiga uma irmã que deus me deu e o que você precisar de mim pode contar comigo sempre tá é fique com deus e um beijinho no seu coração te amo viu beijo tchau oi tamiris queria te desejar um feliz aniversário a gente se conhece faz pouco tempo mas eu te admiro como mulher como mãe eu falo sempre a meira que se eu tivesse uma filha você queria que fosse igual a você é mulher como mãe como esposa que deus te abençoe é que deus derrame muitas graças na sua vida é o que eu desejo tá jóia beijo e aí e aí Amém. Parabéns, Tamiris! Que Deus te abençoe muito e seja mais um ano de muitas conquistas, muitas alegrias. Você é muito especial na nossa vida, sempre muito alegre. Fala parabéns para a Tia Tamiris. Parabéns! Parabéns, fala! Tchau, Tamiris! Um beijo! Um beijo! Que Deus te abençoe quando você precisar, qualquer coisa sabe que pode contar sempre com a gente. Um beijo! Fica com Deus! Tchau, Deus abençoe! Olá, passando para desejar um feliz aniversário para você, de toda nossa família. Você sabe o quanto você é especial para a gente, tá bom? A gente ama você. Que Deus abençoe sempre, que te proteja e que você continue sendo essa pessoa maravilhosa, que nunca perde a fé nas pessoas e que sempre me ensinou muita coisa e continua me ensinando. Um beijo! Tchau! Oi, Tatá! Passando para te desejar tudo de bom, feliz aniversário, que você tenha muita saúde, paz, harmonia, alegria, felicidade e um beijo. Um beijo! E a Tatá é tudo ou nada? Tudo! Oi, Tamiris! Quem está fazendo aniversário hoje? É você! E eu estou passando para te desejar ricas bênçãos de Deus, vida longa, cheia de saúde, que você continue sendo essa minha amiga tão querida, especial e muito prestativa. Um beijo no seu coração, um lindo dia! E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto